Previsões para mais estados do Brasil. Essa semana eu fiz previsões para São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e mais um lugar que eu esqueci, gente. Alguém pode me atualizar? Esqueci? Eu falei de quatro lugares. Quais foram os lugares que eu falei do Brasil, gente? Alguém lembra? Hoje eu vou falar de mais estados. Eu não lembro. Alguém consegue me lembrar aí? Eu falei Pernambuco, Rio, São Paulo e teve mais um que eu esqueci, gente. E agora? Esqueci. Então, assim, hoje eu vou falar... Ah, foi Minas, né? É, eu acho que foi Minas. Foi, foi Minas. Foi Minas que eu vi. Obrigado aí, gente. Obrigado. Ai, gente, não lembro. Agora vocês estão dizendo que foi Recife? Não, foi Minas. Foi Minas. O povo está falando que foi Minas. Então, vamos ver de outros estados, tá, gente? Eu não lembro se eu falei mais de quatro. Não, acho que foi só quatro. Vamos lá? Vamos lá, meu povo lindo. Bora? O que é que vai acontecer no mês de setembro? Sim, vou falar, gente. Outros estados. Vamos lá. Quais estados vocês querem que eu fale? Vamos lá. A maioria aí... A maioria aí eu vou falar, tá? Santa Catarina? Falei. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas. Bahia. Vamos falar da Bahia, gente? Vou falar da Bahia, tá? Então, vamos lá. Espiritualidade me mostra a verdade. Peço a presença de todos os meus mentores que já estão aqui, né? Peço a presença dos meus mestres ascensionados. Peço a presença de todos a espiritualidade em peso aqui. Que me canalize para que eu seja um instrumento da sabedoria, do amor, do alerta na vida das pessoas. Não para colocar medo. Não para assustar. Mas que as pessoas tenham mais consciência na vida delas. E que o desencarne, ele não existe. Mas que as pessoas entendam que elas não podem viver como se nunca fossem desencarnar. Elas terem mais consciência aqui no planeta. Então, vamos lá. Espiritualidade. O que vai acontecer com a Bahia no mês de setembro? E mostra a verdade. O que vai acontecer com a Bahia, espiritualidade? Espiritualidade. Eu vou falar os maiores alertas, tá, gente? Senão vai ser uma live muito... Eu quero falar a maior quantidade de estados que eu puder falar, eu vou falar. Eu sei que tem muita gente vendo a novela, né? Isso é hora, Michele? Último capítulo da novela e você fazendo live. Gente, eu não assisto, né? Eu não assisto. Depois eu assisto, depois está gravado. Enfim, mas eu acho que a gente tem que se precaver aí. O mundo não é mais o mesmo, né, gente? O mundo não é mais o mesmo. Então, vamos lá. O que eles estão me mostrando? Oh, apareceu o mentor, né? Apareceu o mentor do povo da Bahia. Então, vocês não estão protegidos, não estão desprotegidos aí. Mentor de vocês apareceram. Ah, vocês não estão abandonados não, povo da Bahia. Estão não. Tá? Então, quando o mentor aparece, eu sei que muita gente na Bahia vai ter livramentos. Povo da Bahia, vocês vão ter livramentos, tá? Vocês vão ter livramentos. Se cuidem. Mas, vocês não estão desprotegidos. Tá? Eles estão falando muito, gente, de problema de saúde, tá? Muito cuidado com problema de saúde aí na Bahia. Tá? Eles estão falando assim. Que na Bahia vão ter descobertas de doenças, né? Ou seja, doenças que nunca tiveram vai começar a passar a ter na Bahia. Então, se cuidem, tá? Por favor. Eles estão falando aqui. A carta da serpente, maior alerta do jogo. Tá colada com o homem, gente. O homem vai trair vocês aí da Bahia, hein? Tem um homem que vai trair vocês da Bahia. É que eu tô enxergando aqui. Povo da Bahia, muito cuidado com o homem. Eles estão falando. Muito cuidado com o homem. É o que tá sendo mostrado aqui. Tá? E não sei dizer. Pode ser político. Acredito que seja político. Tá, gente? Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eles estão me mostrando muito forte um cantor baiano que precisa tomar muito cuidado. Esse cantor, ele tem vícios. Mas ele não fala que tem vícios, né? Ele tem vícios escondidos. Ninguém sabe dos vícios dele. Só que aquilo que acontece, gente, é que as pessoas estão sendo cobradas. Principalmente as pessoas que estão, tem vícios aí. Elas estão sendo cobradas. Presta atenção, gente. Vocês que têm vícios aí. Vocês nasceram com cor. Vocês não nasceram fumando. Vocês não nasceram bebendo. Vocês não nasceram com vícios. Vícios é fuga da realidade. Vícios é ausência de pessoas na vida de vocês. É querendo camuflar a dor de vocês. Às vezes é ausência do pai, da presença do pai. E a gente não nasce com vícios. Então, por que a gente tem vícios? A gente tem que se perguntar. Por que a gente tem vícios? Se a gente sabe que qualquer vício faz mal. Fumaça dentro do corpo não faz bem não, meu amor. Não vem dizer que vícios faz bem para a saúde. Não faz. E aí estão dizendo que tem um cantor baiano que tem que tomar cuidado com o pulmão dele. A parte respiratória. Porque canta, né? E aí eu estou vendo esse cantor baiano sendo cobrado. Extremamente cobrado na saúde dele. Na saúde e na casa dele. Porque ele pode ser... Ele pode passar por uns problemas sérios aí ligados à segurança dele. Tem um homem aqui que eles estão me mostrando. Eu não falo o nome, gente. Para ganhar like. Nem, sabe? Não gosto de aterrorizar ninguém, não. Tá bom? Mas, é aquilo que eu falo. Eu ajudo quem procura me ajuda. Porque essa coisa de a gente mandar mensagem para artista. A artista não vê. Se o artista não me procurou, por que eu tenho que mandar mensagem? Ah, Michelle, agora que aconteceu, não adianta falar. Meu amor, mas eu só ajudo quem me procura. Não adianta eu também ficar mandando mensagem. Já cansei de fazer isso. Eles não leem. Eles não estão nem aí. Eu já cansei de avisar pessoas que não querem saber. É, eu tenho que respeitar, né, gente? Eu tenho que respeitar. Posso chegar no diretor? Ó, ó, não adianta. Não adianta. Por isso que eu falo, eu estou quietinha na minha. Quem quiser me ajuda, me procura. E eles estão falando um homem importante para o Brasil. Que, assim, acredito que seja esse cantor. Mas pode ser até outra pessoa. Vai ter um sofrimento aí. Pô, na Bahia. Tá? Ih, caramba. Gente, vocês acham que essa questão do fogo, ela é só em outros estados? Não, gente. Eu já falei para vocês que esse problema sério que está acontecendo no Brasil com fogo é uma represália. É porque o presidente, ele prometeu algo ao povo do MST e não cumpriu. Aí o povo do MST está fazendo esse terrorismo que eu falei para vocês, junto, junto com gente da Venezuela. É, gente. E aí, povo da Bahia, se preparem, meus queridos, porque vai ter fogo para vocês aí também. Vai ter fogo para o povo da Bahia também. Que eles estão me falando aqui, tá? Não é agora. É mais, parece que é mais assim, para meio de setembro, tá? Que eles estão me mostrando aqui. Infelizmente, eu estou vendo desencarnes aí do povo da Bahia, tá? Sim, porque eles estão me mostrando o céu. Né? Alerta com o céu. Então, povo da Bahia, cuidado com desabamento. Cuidado, principalmente igrejas. Eu já falei para vocês, vocês não têm que entrar em igreja no ano de 2024. A previsão que eu fiz ano passado para 2024, tá? E aí, eles estão falando. Povo da Bahia, não me entra em igreja. Eu estou vendo um desabamento num lugar. É Salvador. Salvador. Tá? Povo da Bahia, cuidado aí com o povo. Salvador, que eles estão falando aqui, tá? Estão alertando sobre sofrimento, né? Ligado a algum lugar. Eles estão me mostrando sofrimento ligado a algum lugar. Exu apareceu. Gente, eu estou falando. Tem um portal no Brasil, porque eu vi Exu Rio de Janeiro, Exu em São Paulo. Estou vendo Exu para a Bahia. Apesar de ver uma falange, os mentores do povo da Bahia. Está protegendo vocês, até por causa de questões ligadas à água. Exu apareceu, meu amor. E quando Exu aparece, é tudo. É tudo. Vai vir fogo para o povo da Bahia também. Caramba, gente. Deixa eu falar. Povo da Bahia, vocês precisam sair de perto do mar também. Vocês também precisam sair de perto do mar. Não é só Rio de Janeiro, não, gente. Povo da Bahia também tem que sair de perto do mar, tá? Por favor, gente. Ih, tremores de terra na Bahia também, hein, povrinho? Tremores de terra na Bahia também. Aí, gente. Eu falei que ia ter tremores de terra no Rio de Janeiro e teve. Que loucura. Está tendo acontecimentos muito esquisitos no planeta. Eu estou falando. O homem está mexendo. Aí, eles estão falando que vai ter tremores de terra. Eles estão falando muito da capital da Bahia, né? Capital da Bahia. Tremores de terra, capital da Bahia. Vai ter tremores de terra na Bahia, gente. Vou ver aqui. Sofrimento ligado à terra. Sofrimento ligado à terra. Os baianos vão passar por algum sofrimento, sim, no mês de setembro. Tem uma mulher importante aí para a Bahia que vai desencarnar, hein? Ih, caraca! Eles estão me mostrando duas mulheres. Duas cantoras! Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vejo a sombra do desencarne em duas cantoras da Bahia. Duas cantoras da Bahia. Não vou falar nome, não adianta. Não, não adianta. Não falo nome para ganhar like nem ego. Não preciso disso. Eu não preciso disso. Isso não vai mudar a minha vida, tá? Só que eles estão falando. Duas cantoras da Bahia. Muito importante que o Brasil conhece. Uma, ela... Ai, gente, eu não posso dar pista. Vocês vão saber quem é. Sim, a cantora de Axé. Ela tem cabelos escuros. Né? A sombra do desencarne está passando por ela. E tem uma mulher que ela está na política. Ela está na... Eu não sei dizer se ela é uma cantora baiana, gente. Mas ela está na política, tá? Também está passando. Está passando. Gente do céu. O povo da Bahia, vocês vão ter a... Vocês vão ter a perda de uma mulher importante para vocês aí esse mês. Eu acredito que pode ser uma cantora aí. A mim veio duas. Eles me mostram, né? Eles me mostram a imagem. É. Então, sim. O que vai ser marcado, né? Na Bahia esse mês? Vai ser marcado sobre pessoas. Mas maiores acontecimentos na Bahia tem a ver com pessoas. Pessoas. Aí. Tá? E lugar que vai desabar. E aí eles estão falando que igreja não entra, por favor. Igreja, vocês não entram na Bahia. Principalmente em Salvador. Tá? Por favor. Tá? Tem uma energia que não está legal em relação a casais. Se você está casado aí, meu amor, ora para que nenhum mal entre na casa de vocês. Salmo 91. Bíblia em todos os cômodos de vocês. Aberto no Salmo 91. Se vocês querem a casa de vocês protegidas. O lar de vocês protegidos. Tá bom? E a vida afetiva de vocês protegidas também. Muitos casais vão separar esse mês aí, gente. Tá? A questão aqui. Eles estão falando de avião também, hein? Eles também estão falando de avião na Bahia, hein, povo lindo? Avião não, hein? Estou mostrando algum avião que vai cair na Bahia, hein? Por favor, hein, gente? Avião na Bahia não, hein? Exu apareceu aqui para eu falar de avião. Entenda que Exu... Quando eu vejo Exu... Quando o Orixá Exu vem falar comigo, ele sempre fala. Três coisas que Exu sempre fala. Avião que vai cair. Tremor de terra. E... Desabar... Mento. Toda vez que Exu aparece para mim, meu amor. São coisas ligadas a... Acontecimentos fortes. Acontecimentos fortes. Tá? O fogo, eu vejo que a Bahia também vai passar. Tá? E está falando aqui da saúde de vocês. Mas... Ai, que coisa mais linda. Mas vocês estão protegidos. Existe uma fala maravilhosa de anjos aí para vocês. Os mentores da Bahia estão aparecendo. Vocês não estão desprotegidos, não. Não. Ou seja, as piores catás... Não é na Bahia. Não é na Bahia. Pode ter certeza disso. Cuidado com o povo aí que não quer engravidar. Muita gente botando filho no mundo, engravidando. Oh, caramba, hein? Tem coisa boa para vocês aí da Bahia, gente. Tem coisa boa. Oh, axé, né? Axé. Tem coisa boa, gente. Tem. Apesar de setembro ser um mês complicadinho, tem coisa boa, tá? É isso, meus amores. Eu acho que eu falei tudo o que eu tinha que falar. Que são os maiores alertas. Axé, eu só estou vendo assim, o povo da Bahia passando algumas provações na casa de vocês, tá? O povo da Bahia vai passar algumas provaçõezinhas. Por isso que eles estão falando, não briga. Não entra energia de briga. Salmo 91 na casa de vocês, tá? Nossa, gente, lembra que eu falei para vocês, abril, abril não, abril, eu, hein? Setembro é o mês que as máscaras... Agosto, setembro, eu vi muito forte energia do orixá, xangô, ou seja, máscaras cairão. Mas vai ser mostrado quem é quem. E aí eu vejo o povo da Bahia, gente da Bahia sendo desmascarado também. Revelações vocês terão. Revelações vocês terão nesse mês. Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar. Eu acho que já falei, né? Eles estão falando muito de tremor de terra, tá? E desabar. Que eu não gosto de falar. Chuva também. Tem uma chuva que vai ser mais no final do mês de setembro. Alguma chuva forte virá aí do mês de setembro, tá? Mas é muito calor. Eu vejo muito mais calor que qualquer outra coisa aqui. É isso. Vamos agora para outro. Deixa eu colocar aqui para não me perder. Qual outro estado vocês querem que eu fale, meu povo lindo? Rio Grande do Sul? Vamos ver Rio Grande do Sul, então. Muita gente do Rio Grande do Sul aqui. Vou tentar fazer mais rápido, tá, gente? É muito estado que eu quero ver. Eu falei para vocês que eu quero falar todos os estados, mas os principais, né? Vamos olhar. O que vai acontecer no mês de setembro no Rio Grande do Sul, espiritualidade? Alerta através de mim, povo brasileiro. Povo do Rio Grande do Sul. O que vai acontecer no Rio Grande do Sul, setembro, espiritualidade? Espiritualidade. Caso de feminicídio no Rio Grande do Sul, gente. Essas coisas que eu peço para os mentores não me mostrarem. Eu não gosto de ver isso, meu Deus. Eu não gosto. Mas eles fazem questão de me mostrar. Por quê? Porque eles vão me mostrar o que vai acontecer no mês de setembro. Ih, gente. Povo do Rio Grande do Sul. Estou falando em um portal aberto no Brasil. Sabe o que apareceu para vocês? A carta do obsessor. Então, essa carta eu vi para os Estados Unidos esse mês. Então, se eu estou vendo o obsessor, gente. O que o obsessor quer? Ele quer destruição. O obsessor quer tudo de ruim. Então, meu povo lindo, tem que vibrar no amor. Tem que evitar a briga com as pessoas. Ainda mais quando eu vejo o obsessor. Aí eu estou vendo um caso horrível de feminicídio aqui. Não posso nem falar esse nome. Eu esqueço. Não posso falar. Estou vendo um caso triste de feminicídio. Horrível, gente, que eu estou enxergando aqui. Um homem que vai... Uma mulher que vai separar e o cara não vai aceitar a separação. Está claro para mim. E é um crime muito triste. Que eu acho que vai sair na mídia aí. Meu Deus do céu. Como faz? Parece ser uma influenciadora do Rio Grande do Sul. Povo do Rio Grande do Sul, influenciadoras. Cuidado vocês, hein? Cuidado vocês aí, hein? Vamos lá. Quais são os maiores alertas do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul. Caramba, vai ter tremor de terra no Rio Grande do Sul também, gente. Tremor de terra no Rio Grande do Sul também. Vai chacoalhar aí, hein? Eles estão me mostrando... Que isso, hein? Alguns lugares do Rio Grande do Sul vão dar uma rachada. Vão abrir fendas. Fendas. Fendas no chão, né? Fendas no chão. Eles estão me mostrando fendas. Fendas no Rio Grande do Sul. Cuidado para onde vocês passarem. Cuidado. Preste atenção no chão. Preste atenção pessoas que pegam seus veículos. Preste atenção nos lugares que vocês forem usar os seus veículos. Para que não se deparem por acontecimentos fortes. Porque tremores de terra. Esse tremor de terra pode ser que essas fissuras, esses buracos que eu vejo, podem ser causados por esse tremor. Eu estou vendo coisas anormais acontecendo no Rio Grande do Sul em setembro, gente. Descobertas também. A máscara vai cair de pessoas do Rio Grande do Sul. Eles estão me mostrando o Nego Di. Eles estão mostrando o Nego Di. Nego Di do Rio Grande do Sul, gente. Eles estão mostrando o Nego Di. Misericórdia. Meu Deus do céu. Mas é triste demais. Gente, é triste demais. Esse moço não vai sair. Ele vai ser condenado. A questão que eles estão me falando. Que esse homem não vai aguentar. Pode ser que esse homem não aguente. Estão falando muito do Nego Di para mim aqui. Nego Di. Avião de jeito nenhum. Avião de jeito nenhum. Olha, povo do Rio Grande do Sul. Pelo amor de Deus. Vocês não vão me pegar. Avião de pequeno porte. Helicóptero. Meio de setembro. No Rio Grande do Sul. Avião caindo no Rio Grande do Sul. Então, se vocês forem fazer viagem. Por favor. Evitem Rio Grande do Sul. Eles estão me mostrando. Avião vai cair, gente. Caraca. Eles estão falando. Evitem de viajar para Rio. Não ir. Porque vai cair no Rio Grande do Sul. Não ir. Céu não. Céu não, Michele. Céu não. Há acontecimentos fortes no céu do Rio Grande do Sul. Cuidado. Dessa vez, os acontecimentos no mês de setembro serão muito fortes para o povo do Rio Grande do Sul. Eles estão falando avião, não. E tudo aquilo que também pode cair do céu. Caramba, gente. Faz como? Então, meus queridos, não é para pegar avião e, por favor, aonde vocês andarem, olhem para o teto. Eles estão me mostrando o lugar. Espera aí. Com letra P no Rio Grande do Sul. Um grande desabamento pode acontecer em... É letra P que eles estão me mostrando. Letra P no Rio Grande do Sul? Não sei, gente. Cadê o povo do Rio Grande do Sul? Letra P. Me mostraram a letra P. Algo pode desabar. Pelotas pode ser. Pode ser em Pelotas. Povo de Pelotas, cuidado aí. Cuidado aí. Eu já falei para vocês não entrarem em nenhum tipo de templo e igreja. Mas pode ser em outra questão dentro de Pelotas. Que não seja exatamente igreja. Estão falando que em algum lugar, em algum lugar vai cair. Os lugares que... Letra P. Porto Alegre. Passo Fundo. E vocês falaram aqui. Porto Alegre. Passo Fundo. Pelotas. Porto Alegre. Passo Fundo. E Pelotas. Muito cuidado. Olhem para o teto. Algo vai desabar aí. Muito cuidado, gente. Igreja nem pensar. Porque eles estão falando que algum templo de oração vai desabar também. Aí. Nesses lugares que tem P. Não. São esses lugares que eu falei. No Rio Grande do Sul. É, gente. Vocês não tem que ficar orando dentro de igreja. Jesus já falou aí. Ele não está dentro da igreja. Os santos não estão dentro da igreja. Deus não está dentro da igreja, gente. Gente. Gente, eu não sei porquê. Mas eu estou vendo muitos sulistas, né. Muita gente do Rio Grande do Sul vai se mudar. Vai se mudar no mês de setembro. A carta do obsessor está colada com a carta das águas. Das águas. A carta do obsessor está colada com a carta que simboliza as águas. Eu estou vendo o povo do sul se mudando porque vai vir uma chuva que vocês nunca viram. Pelo que eu estou entendendo, isso pode acontecer devido mais um ciclone que vai vir aí. Não sei dizer que tipo de ciclone é esse. Eles estão me mostrando algo que vai vir para vocês até o fim de setembro que vai fazer pessoas saírem de suas casas. De novo, gente. De novo. Gente, os mentores cansam de falar para vocês que vocês precisam ter um plano B. Quem mora no Rio Grande do Sul precisa entender que vocês precisam se mudar daí. Porque eles já falaram para mim que existem alguns lugares do Rio Grande do Sul que vão desaparecer. Por causa das águas, gente. Por causa das barragens que vão estourar no futuro. Foi o que eles falaram para mim. E aí segue quem quiser. Mas está claro para mim que eu vejo muitos brasileiros, muita gente que mora no Rio Grande do Sul que vai se mudar por causa de uma tempestade louca que vai vir aí. Porque é um ciclone fora do normal. Um ciclone atrevido que vai chegar aí. Vou devastar aí, hein. Por causa das águas. Tá? Mas o maior alerta aqui está avião. Maior alerta é avião. E o que vai cair. Tá? Eu já falei para vocês. Gente. Gente do céu. Está claro para mim que as águas continuarão fazendo perdas ali no Rio Grande do Sul. A carta do rato, que são as perdas, está colada com a carta para mim que representa as águas. Então, as águas ainda vão fazer estrago, como eu falei para vocês. Eu via que não ia acabar, gente. Vocês vão, reconstroem, aí voltam as águas. Aí voltam as águas. Né? É isso que eu tenho para falar. A carta do inimigo. O inimigo de vocês será as águas. No quase fim do mês de setembro. Que é o que eles estão me mostrando aqui. Tem que ter um plano B, gente. Rato é perda. Rato é perda, gente. Felizmente, o que eu posso fazer? Mas as maiores mortes serão por causa de tremor de terra e desabamento. É o que eles estão me mostrando. Maiores desencarnes aqui, coletivos, serão por causa que algo vai cair aí no sul e vai, alguma coisa vai tremer e vai abrir buracos no sul. Gente do céu, faz o que? Com essa natureza louca. Natureza louca. Vou abrir o povo do Acre também. Fiquei de abrir Acre. Vou abrir Acre. Que os mentores na live do André falaram muito que esse mês teriam problemas gigantescos. Em Mato Grosso, Goiás, Minas, Acre também. Já está acontecendo tudo. Tudo que eu falei na live do André. Fogo, que não acaba mais. Gente do céu, não acabam as provações, não é possível. Mas sabe o que é isso? Falta de amor das pessoas. As pessoas estão um pouco desacreditadas e ficaram um pouco frias, né? E aquilo que eu falo. O homem está mudando o clima? Com certeza. Mas as pessoas também estão ficando frias demais. Não tem o que fazer, não. Cada um vai colher aquilo que é. Ou todo mundo vibra no amor. Cada um vai plantar aquilo que é. Não tem jeito. Plantou amor, vai colher amor. Plantou ódio, vai colher ódio. Plantou tristeza, vai colher tristeza. Você só tem na tua vida aquilo que você merece. Está tudo certo. Mas depois não vem cobrar da natureza aquilo que você não é. É simples assim. Tá? Não, céu não. Eles estão falando, Michele, céu não. Não, não, não. Rio Grande do Sul, céu não. Céu não. Fala para as pessoas viajarem outros tempos. Outros tempos. Agora não. Não, 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 não. O clima está ruim. Está ruim as nuvens. Não. O céu está ruim. Olha aí. Eles estão me mostrando a tarja preta. Que eles costumam me mostrar quando algo é... Não, não, não. Céu não. Não, teto, céu, avião e teto. Não. Quando eu falo teto é porque certamente o desabame. E eles estão falando muito esses lugares que eu falei da letra P. Ah? Então, gente, os maiores desencarnos é aquilo que eu falei. Está muito mais para ter um primor de terra e desabar. Tá? Muito, gente. É algum acontecimento que vai levar fissuras e buracos aí. Que eu não faço ideia. O que é isso? E o avião que vai cair aí. Frango não. Gente, olha... Os mentores me sacodem aqui falando para o povo do sul acreditar no que eu falo. Para vocês não comerem frango. Nada de frango. Nem hambúrguer de frango. Nada. Não é brincadeira não, gente. Juro. Às vezes eles gritam. Às vezes eles me sacodem. E quando eu vejo a coisa do frango, eles me... Tipo, me sac... Fala para as pessoas. Do sul. E o grande do sul. Não comer frango. Por causa de doenças vindo do frango. Alguém vai acreditar em mim? O que eu posso fazer, mentores? Ninguém acredita, não. Tem que fazer. Explor... Explosou. Explosou. Por causa de fogo também nas matas. Tá? Rio Grande do Sul também vai sofrer. Eu estou vendo a gente também botando fogo. Botando fogo, meu amor. Não é queimada, não. Estou vendo a gente botando fogo nas florestas, né? Rio Grande do Sul. E eles estão me mostrando. Por causa disso, o fogo, ele vai vir para... Eu vejo o fogo vindo para a estrada. E vai pegar as pessoas que estão dirigindo. Então, por favor. Quem tem caminhão, principalmente os caminhões, precisam ter extintor em seus carros. Gente, não é brincadeira, não. Ai, meu pai. É cena de apocalipse que estão vendo, né? A gente está vendo cena de apocalipse. Fogo em tudo quanto é lugar. O que é isso? E os orixás cantam de dizer, não somos nós. Não somos nós. É o homem. Caramba, eu vou te falar. Nas minhas previsões da 2024, eu falei. Gente, eu estou vendo muito mais fogo do que água no Brasil. E eu não vi pessoas usando máscara de Covid. Eu vi gente usando inalador para respirar. E aí eu estou vendo o povo do Rio Grande do Sul não conseguindo respirar. Por quê? O ar. Eles estão me mostrando o sol vermelho. Eles estão me mostrando as crianças tossindo. Gente, se isso é um apocalipse, é o quê? Quando é que vocês vão acordar? Ah, nesse sentido, eu vou colocando terror. Onde é que vocês estão? Em qual planeta vocês acham que vocês vivem? Entenda que apocalipse não é porque vai acabar o mundo. É porque quando existem aquelas pessoas falando, Jesus está voltando. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Jesus é o Espírito do amor. E quando as pessoas falam, Jesus está voltando, é porque as pessoas precisam sofrer e perder suas casas para encontrar o Espírito do amor, que é Jesus. As pessoas não entenderam nada. As pessoas estão esperando um homem aparecer no alto de uma nuvem. E eu já falei para vocês que Jesus é o extraterrestre. Claro que ele volta. Aliás, ele já voltou. Ele é o Espírito. Só que ele é o Espírito do amor. Enquanto vocês estão esperando Jesus voltar, vocês esqueceram de colocar o Espírito de Cristo na vida de vocês, que é o amor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Claro! O Espírito do amor só volta quando as pessoas perdem tudo. Jesus é o amor. É o Espírito do amor. Ninguém entendeu nada da Bíblia. Ninguém entendeu nada, Michele. Os meiatores estão falando através de mim, gente. Eles estão falando. Ninguém entendeu nada sobre Cristo. Cristo já está aqui. É o Espírito do amor. Você aprende na dor? Você só aprende no amor, irmão. Você só consegue enxergar Jesus quando você está no buraco. Que é o amor por você, pelo outro. É isso que as pessoas não entenderam. E elas ficam dentro de tijolos, de um monte de templos, esperando Jesus aparecer no alto da nuvem. E seus lares destruídos, e a adultério, e a cobiça, e a inveja permanecem. E continuam esperando Jesus no alto de uma nuvem. Enquanto suas vidas estão destruídas por suas próprias atitudes. Não faz sentido. Jesus já está aqui. Ele já voltou. Meu amor. E Jesus estará muito mais presente no ano de 2025 e 2026. Porque aí as pessoas vão precisar se unir como elas nunca se uniram. E aí elas vão precisar estar juntas como elas nunca se juntavam. Suas famílias, seus amigos, e todas as pessoas vão entender que a vida será algo para ser colocado no topo. E não seus bens materiais. Onde eu estou? Ai, caramba, deu um apagão aqui em mim agora, né? Então aí, ó, apagão, já sei que o povo de Rio Grande do Sul também terá apagão aí, sim. Fora fatores climáticos. Fatores climáticos. Gente, eu vou fechar agora, vamos ver outro. Lasqueira. Infelizmente, o povo do Rio Grande do Sul vai passar de novo, o que passou aí. Muitas pessoas vão ter que sair das suas casas novamente para ir para o abrigo. Porque vai vir uma chuva que nunca existiu. Mas é aquilo que eu falei, gente. Eles estão fazendo isso e vocês precisam agradecer porque eles estão dando tempo para vocês saírem do Rio Grande do Sul. Ai, Michelle, que irresponsabilidade falar isso. Gente, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Eu estou vendo muita gente do Sul se mudando esse mês. E eles estão falando que no Sul, o maior problema que eles estão mostrando é a questão de doença em crianças, tá? Então, cuide de suas crianças, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu já falei, vamos para outro estado. Acre. O povo pediu Acre. E eles falaram, meus mentores, abre Acre. Abre Acre. Ai, 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 gente. Que loucura, né? O homem. Os orixás fazem questão de dizer que não são eles. Para vocês pararem de colocar a culpa neles. Para quem não sabe, o orixá é a força da natureza. É o mar, é a água, são os rios, é as árvores. É a cachoeira, é a força. E eles o tempo todo falando, não somos nós. É o fogo, é a terra. Não somos nós. O tempo todo eles falam, não somos nós. É o homem. O tempo todo eles falam isso, gente. Então, quem está culpando a natureza, está culpando errado. E eles choram aqui. Eles estão chorando aqui. Não temos mais tempo. Desde 2019 que eu falo para vocês que a gente não tem mais tempo. Ou a gente coloca o Espírito de Cristo nas nossas vidas, meu amor. Ou não tem mais o que estar aqui. Por isso que eu sempre falo que o meu mestre é Jesus. Tenho os meus orixás. Tenho minhas entidades. Porque Deus criou tudo. Esse planeta a gente tem que respeitar. É de Cristo. É de Cristo. E Cristo, gente, é amor. Aí, um monte de gente querendo ser advogada de Cristo. Falando por Cristo. Acusando, julgando, criticando. Tratando mal o irmão. Porque o irmão tem outra religião. O que é isso? Onde é que Cristo agiu assim? E quando a Dutra lá foi apedrejada, a primeira coisa que Cristo falou. Atire a primeira pedra, meu amor. Quem vocês acham que vocês são? Para julgar e criticar o outro.